Fica de pata mulher vai Sente só a pancada no peito Não abre festa, abre festa Só a pancada no peito Não abre festa, abre festa Só dançante hein Oi, esse é Oi Novinha vou te falar Empinar é só buceta Joga essa puta, 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 puta Pua Então quer só, quer só, quer só puta, puta, puta Pua Então preste atenção Hoje você tá contente Quem que ela quer? Pente, 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 pente Olha a porcentagem da vina carente Olha a porcentagem da vina carente Fica de pata mulher vai Fica de pata mulher vai Fica de pata mulher vai Não abre festa, abre festa Abre festa, abre festa Não abre festa, abre festa, abre festa, abre festa, fecha, 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 fecha Taca tudo dentro, 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 dentro dela Fica de porta mulher vai Sente só a pancada no peito Não abre festa, abre festa, pancada no peito Não abre festa, abre festa, só dançante hein Oi, esse, oi Novinha vou te falar, hipnar essa porceta Joga essa puta, 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 pua Então quer só, quer só, quer só puta, 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 pua Então preste atenção, hoje você tá contente O que ela quer, o que ela quer Pete, 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 pete Olha a porceta da vida, olha a porceta da vida carente Olha a porceta da vida carente Fica de quarto mulher vai Fica de quarto mulher vai Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto mulher vai Não abre festa, abre festa, abre festa, abre festa E aí malu rique, tda Pra mim ter uma estica, dançante Teto dela Tieto dela